Doido pra te olhar, doido pra te ouvir Louco pra te ver e pra te ver sorrir Dizendo besteiras coladinha no meu corpo Eu tô louco pra encontrar você Sigo seus passos nos embarazes Eu tô vidrado com tanta vontade Eu tô doidinho, tô doidinho pra te ver Me aceita sim, como eu sou Me dá seu carinho, amor Tô coladinho com você, eu tô clorado com você E agora já não tem mais volta É de dar água na boca Tô coladinho com você, eu tô colado com você E agora já não tem mais volta É de dar água na boca Essa paixão é poderosa Doido pra te olhar, doido pra te ouvir Louco pra te ver e pra te ver sorrir Dizendo besteiras coladinha no meu corpo Eu tô louco pra encontrar você Sigo seus passos nos embarazes Eu tô doidinho com você, eu tô doido pra te ouvir Tô coladinho com você, eu tô coladinho com você E agora já não tem mais volta É de dar água na boca Essa paixão é poderosa Me aceita sim, como eu sou Me dá seu carinho, amor Tô coladinho com você, eu tô doido pra te ouvir Tô coladinho com você, eu tô colado com você E agora já não tem mais volta E agora já não tem mais volta É de dar água na boca Essa paixão é poderosa Layal Layal Layal